a vaga mundo tá nada tá nada bom galera voltamos aqui com o céu com o nosso skatezinho aqui nosso horário radical é só tá de marabra muito louco aqui ó a gente tá aqui numa cidade meio doida aí ó tem uma tem um canal aqui cara canal aí olha pronto a gente tá em amsterdã cristo parece que não já é um canal aqui só porque não tem mar e minas tudo que tu escuta que tem canal é amsterdã veneza é oi então santos e veneza porque tem tem sete canais em veneza em veneza em santos aí então é fala veneza de pobre gris a veneza de santos é veneza de pobre então esse canal é o canal onde passa o sistema de esgoto pô vamos mergulhar aqui qualquer cidade olha tem praia às vezes tem um banho lá pronto já deu um banho vamos fazer aqui um um aquecimento zinho ver se esgota aí a céu aberto mas é mó charme o charme fedido não não é fedido tipo que nem o se chegar perto lá de são paulo do rio tietê né não é não tem esse não tem esse fedor mas também que o de veneza fede fede mesmo não é que não depende da época é no verão fede para caramba velho é de que sou o capeta é pronto no verão é cheiro de sardinha morta assim sabe morreu fedidão mesmo não tem nenhum glamour fui ver fui para veneza no verão mano pode ser que tu chegou aquele fedor lá tudo o povo ainda anda de barco naquele treco sim mas no inverno não não cheira não cara não cheira não só que também é o fio do capeta lá e se esconde crise é que chega o verão hum tá quentinho deixa ela de fora tomar sol aí só os bichos de tudo pra fora mas na Europa toda é assim né cara para toda é frio né não fedor é todo fede lá na e eu não pô é frio o inverno é muito frio qualquer lugarzinho que você vai é que é país é o fio do capeta ai meu Deus eu tô pegando a mãe de andar no nos corrimão aqui cresce ah é sim eu tô aprendendo a fazer uma malandragem aqui malandragem olha eu vi isso aí hein que não viu nada vai embora deixa eu fazer também o malandragem olá que que tem demais isso aqui cresce não tem nada esquece esquece desencana o capuz vou ficar olhando que está aprontando aí cresce nada só descendo escada aqui de boa tranqui não estou brincando aqui nosso corrimão que não consegui dormir olha lá legal que também ahi meu Deus ó o que aí assim vamos aqui nossa não queria subir nesse mas eu consigo o que eu queria subir eu não consegui é sempre assim às vezes você tá lá que ele faz uma manobra mas eu tenho que subir ali para fazer um obra que eu quero fazer você nunca consegue Enquanto você desencana, eu nem quero Não faz Ah, desisto Vai lá sem querer, você nem quer fazer isso Enfia a cara na grama Oi, Cris Você tá achando que é o que? Que é vaca? Pegamos aí O que é isso? Ah, velho, por que eu tô caindo toda hora? Caraca Eu tô fazendo isso aí, Cris Eu tô treinando a fazer isso, você tá fazendo Não é nem quase ponto essa meleca Tem que fazer manobra em cima do treco Sim, mesmo assim Acho sacanagem O treco, 70 pontos Pô, podia dar pelo menos uns 200 Uns mil, pá Só capotando Bom, gente, então vamos lá, já deu pra dar aquela aquecida Vamos pro nosso desafio de hoje Vambora Quero ver, hein Quem vai levar melhor nessa aí, eu acho que vou levar melhor, hein, Cris É, ultimamente você tá me dando muito trabalho, cara Tô dando trabalho, mas mesmo assim eu tô ganhando, não Em todos os jogos você tá me dando muito trabalho Você vai ver Ou quer começar primeiro? Então pode ir, fica à vontade Aí só porque eu quero começar primeiro, adivinha Você vai começar Será? Quer apostar a conta? É sempre assim, quando você não quer... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ok, tem muita escada nisso aqui Ah, não Vai lá, já, fica à vontade, eu vou só assistir Então vai, assista aí, Cris Aprenda com o mestre Ih, tem seta Não, mas pode fazer, não tem problema Pode não Tem que subir lá no corrimão Consegui fazer nem ponto, velho Ah, sacanagem Sacanagem, meu Deus Vamos ver quem faz menos ponto Pô, aí quem vai primeiro toma desvantagem Que não é interessante, né Quem faz menos ponto Sim, você não pode fazer ponto não, Cris Ah, por que não? Porque não pode Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pô, é sacanagem Porque aquela escada foi a única E o corrimão foi o único que eu não consigo subir E no treino, imagina aqui Eu também não vou conseguir Então, Cris Como é que você vai fazer o café da manhã aí? Ô, melete, falta só o bacon Ó, melete, bacon, ovos, aí Olha Por que não contou? Não sei Vai Será que foi porque eu caí do skate? Eu acho que foi por isso Sim Vai aí, Cris Vamos ver, então É que eu caí do skate, mas eu não caí no chão Vamos ver Olha O que é isso, Cris? Eu não tô nada Nossa Vê se tem jeito de dormir, Cris Vê se tem jeito de dormir Ok, agora eu vou conseguir, hein Vai Fica olhando, ó Aprende como mestre Nossa, nem um ponto, velho Eu odeio esses bagulhos de seta, velho Eu quero morrer com esses bagulhos de seta Muito troço, Trelha Então vai Pronto, ganhou, 40 pontos Ganhei 40 pontos Não, a gente descobriu uma coisa Ainda bem que já me mostrou O que? Mas é a sua última chance, hein, Cris? Sem pressão Pressão, pressão Ah, já era Sacanagem E foi bonito, meu Deus do céu Vai ter ripé, irmão, velho Pô Eu achei que era Ah, só vou fazer os 40 ali que eu já garanto Olha aí Rapa